O silêncio de tensão é um perfil de proteção, não pode haver interesse, juntos podemos O silêncio de tensão é um perfil de proteção, não pode haver interesse, juntos Eles se visam, sejam e sejam e sejam e sejam e sejam e sejam e sejam O que é isso? O que é isso? O que é isso?